Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu venho trazer o tutorial da música Maior o que está em nós do que o que está no mundo, né? Na versão do cantor Marcos Góes, né? Essa música aqui eu tocava lá na década de 90, quando eu me converti. Eu tô rindo porque eu nem lembrava mais como é que tocava a música. Mas beleza. É uma música razoavelmente fácil de tocar, só que eu vou seguir o arranjo que está na música, então vai entrar uma coisinha boba a mais aí só e uma introdução, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like. E também, gente, quem quiser a apostila de cifras, tá? Me chama no WhatsApp nesse número que está aparecendo, ok? Ó, tá aí o número na tela, tá? Então você me chama nesse número. Quando você me chamar, automaticamente você vai receber uma mensagem, tá? Para estar baixando aí a sua apostila num link, tá bom? Vamos para o tutorial, então? Introdução da música, tá? Ela tem aqui alguns acordes que eu vou passar para vocês, que é o Ré maior, E aí vai ter aqui uma melodia aqui em cima dessa introdução, né? Vai dar mais ou menos aqui, vamos ver se eu vou acertar. De novo, né? Tentar facilitar, né? Fazer só o baixo oitavado aqui por enquanto, ó. Beleza? Aí o Sol maior. Vamos pegar essa parte aqui, depois eu tento dar uma facilitada nela, tá bom? Vamos lá, então. Sobre o Ré maior, tá? Você vai fazer aqui, ó. Tá? De novo, ó, bem devagar, ó. Ok, aí você vai fazer. Vai cair no Fá suprimido aqui, ó. Tá? Continuando. Sol maior, você vai fazer aqui e tal. Aí você vai fazer aqui, ó. Aí vai cair no Lá com Quarta e Lá, tá? Eu vou fazer bem devagarzinho, depois eu vou dar uma facilitada. Vamos lá? Beleza? Mais devagar. E aí Amém. Bom, acho que ficou bem devagar, né? E agora eu vou tentar dar uma facilitada maior aqui, tá? Usando um dedo, né? Deixa eu ver como é que vai ficar. É, dá pra fazer, tá? Então você vai fazer aqui, ó, bem devagarzinho, ó. Você pode fazer aqui ou aqui, tá? Vamos fazer mais devagar agora? Ok. Aqui eu fiz aberto, mas pode ser fechado, tá gente? Vou até fazer de novo aqui. Vamos lá, pra facilitar. Beleza. Agora o Sol. Ok. Ok. Bom, a introdução é isso, tá? E aí vai vir agora a parte cantada, né? Que vai ser Ré maior, tá? Lá maior. Sol maior. Na versão do Marcos Góes, entra em Sol com Si e Lá com Dó sustenido, tá? Eu vou arriscar, tá? Eu vou arriscar tentar cantar um trecho da música, tá? Correndo risco aí de eu, né? Correndo risco aí de eu ser notificado aí por violações de direitos autorais. Eu vejo que muitos de vocês não estão ligando muito se eu vou ser notificado, né? Apesar de eu já explicar cem vezes, né? Há três, quatro anos eu explico que eu não posso cantar no vídeo, senão eu levo umas notificações. Mas sempre leio comentários insistindo pra isso. Vamos ver se dá pra cantar? Vou tocar Compulsação. Tá do jeito mais fácil do mundo. Vamos lá. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Viu? Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Beleza? É lógico que dá pra tocar, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Ok? Mas eu passei bem simples pra vocês verem que dá pra tocar só na pulsação. Tá vendo? Bom, vamos pra segunda parte, né? Toda vida, todo poder. Então a gente chegou aqui. É direito nosso, é nossa herança. Aí agora vai vir em Si menor. Toda vida, todo poder. Fá sustenido menor. Tá? Sol maior. Vai vir aqui. Lá. E depois um Lá sustenido diminuto. Tá? Aí vem. Si menor. Fá sustenido menor. Sol. E Lá. Tá? Então, eu vou repetir, tá? Deixa eu lembrar a parte que é direito. Nosso é nossa herança. É. Aí vem. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Ok? Tá aparecendo os acordes aí em cima, né? Vamos seguir. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Até aqui. Vou tentar cantar até aqui. Vamos lá. Tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso. É nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos posse. É nossa herança. Toda vida, todo poder. Tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Beleza? Até aqui. Aí vai vir aqui ó. Maior é o que está em nós. Ré. Fá sustenido menor. Do que o que está no mundo. Sol. Lá. É a primeira vez. É assim. Na segunda vai mudar. Vai ser. Maior é o que está em nós. O Ré. Fá sustenido menor. Do que o que está no mundo. Sol. Aí agora vai vir. Sol com Si. Lá com Dó sustenido. Entendeu? Vai ficar. Maior é o que está em nós. Do que o que está em nós. Do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. Tá? A primeira acaba em Lá. Segunda. Sol com Si. Lá com Dó sustenido. Maior é o que está em nós. Do que o que está no mundo. Aí chegou aqui. Volto para a introdução, né? Aí daqui você volta para o começo da música. Ou termina a música. Tá? Ok? As técnicas usadas aqui. São material de estudo lá do curso de teclado online. Que são encadeamentos, né? Entendeu? E alguns fraseados. Se você quiser conhecer mais. Acesse o meu site aí na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Um abraço. Fiquem com Deus, tá? Ah, lembrando. A cifra dessa música vai estar na descrição também aí, tá? E a apostila de cifras me chama no WhatsApp. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.